Vira, 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 vira com o Perê Vira, 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 vira pra vencer Vira, 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 vira com o Perê Vira que vai ser melhor pra mim e pra você Do Rio Grande do Norte avançar Vamos com o Perê, o melhor governador Vamos embora, minha gente, vamos lá E a hora da virada chegou, vamos virar! Vira, 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 vira com o Perê Vira, 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 vira pra vencer Vira, 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 vira com o Perê Vira que vai ser melhor pra mim e pra você Vira, 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 vira com o Perê Vira, 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 vira pra vencer Vira, 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 vira com o Perê Vira que vai ser melhor pra mim e pra você Vamos virar!